Eita a cara aí, bomba, bate na cara Agora vem a parte que vai entrar lá dentro, eu tento entrar lá dentro Não vai pegar nada aí Não vai pegar a escada aqui Tem outra escada, filho do frio Não tem duas escadas né? Não Deixa eu ver lá dentro Não desmontem os pedaços? Dá para largar as escadas assim Isso É interessante que ele fique aqui ó Tira 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 Rua pra trabalhar, Rogério, muito ruim pra trabalhar Local difícil, né? É só puxar ela pro lado Ah, dentro, dentro, ali Caça! 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 A porta tá bem aqui, né? A porta tá bem aqui, né? A porta tá bem aqui, né? É a imagem da coluna A imagem da coluna Não, não, não me deixa ela A mata, de bota a mata aqui E aí, o chão acorda aqui E aí, o chão acorda, gente E aí, o chão acorda aqui E aí, o chão acorda aqui E aí